Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Web com Java. Nessa videoaula, a gente vai dar continuidade ao projeto da drogaria. Então, antes da gente continuar, não esqueça de curtir e compartilhar o canal e a aula para nos ajudar. Essa videoaula, basicamente, é após a gente finalizar a venda. Agora eu vou começar a fazer algumas videoaulas de formatação. O objetivo do curso, lógico, não é ensinar CSS, mas tentar deixar a nossa aplicação com uma carinha um pouco melhor. Então, a nossa aplicação ficou faltando, por exemplo, ela não tem logo, ela não tem menu, eu poderia mexer no tamanho dos componentes da aplicação. Então, são aulas sobre isso que eu vou estar gravando. Eu poderia gravar cada uma aula dessas separadas e depois mostrar um assunto que eu vou mostrar nessa aula. Eu decidi pular. Na verdade, eu já vou para a aula de Templates. Quando você vai trabalhar, por exemplo, pensa com o menu. Você vai lá e colocou o menu no estado. Você coloca o menu na cidade. Você coloca o menu no produto. O que acontece? Começa a repetir muitas vezes o menu. Então, é uma prática muito comum a gente construir template. O que é o template? O template é o modelo da sua aplicação. E depois a gente pega esse modelo e aplica em todas as páginas. Então, o nosso objetivo é construir o template nessa videoaula. Ou, pelo menos, começar e terminar em outra. O nosso template, basicamente, ele vai vislumbrar um logo. Vai vislumbrar, além do logo, um menu. E, daí, no caso, a gente vai ver como dividir isso. Para fazer template, o template nada mais é do que você fazer um XHTML. Só que esse XHTML, você vai marcar ele. Então, você vai lá desenhar o logo, vai desenhar o menu. Aí, vem a parte. Beleza. E o resto? O resto, eu vou deixar algumas marcações para eu poder preencher depois no futuro. Para fazer template, existe um componente no Prime, já, que chama-se Layout. Eu, particularmente, não gosto desse componente do Prime. Porque esse componente aqui, ele dá umas bugadinhas. Então, eu não vou usar ele. Mas, se você quiser depois, para efeito de estudo, você pode dar uma olhada nele. Para fazer o template, eu vou usar um negócio que nós chamamos de Divis. Ou Divisões. As Divisões nada mais são do que marcações, que eu vou fazer na minha aplicação. De forma que, através dessas marcações, eu separe em setores a minha aplicação. Beleza. Vamos começar, então. Para fazer o template, o template é uma página. Se ele é uma página, ele pode ficar dentro do WebApp. Tem pessoas que gostam de pôr ele dentro do WebInf. Mas, vamos colocar a nossa dentro do WebApp para poder testar. Se você colocar dentro do WebInf, você não vai conseguir rodar para testar. Então, beleza. Aqui dentro, eu vou criar, então, um diretório. Então, aqui no WebApp, você vai dar botão direito. Aí, você vai dar New. Folder. E aí, eu vou chamar, então, de Templates. Beleza. Então, lembrando que eu posso ter vários templates, tá? Eu posso ter template, por exemplo, um template para a tela de login. Um template para as páginas principais. Um template para relatórios. Então, eu posso ter vários templates. Então, por isso que eu coloquei no plural. Aqui dentro, eu vou ter que criar uma página XHTML. Então, essa página XHTML, eu vou criar aqui. Se você quiser, para ganhar um pouco de tempo, nós já temos umas páginas XHTML, que nós criamos em videoaulas passadas, que elas já têm, pelo menos, o início. Elas já têm o início do que a gente precisa. Então, você não precisa, por exemplo, quando você cria um XHTML, ele não importa as bibliotecas, ele não põe um HREG, ele não põe um HBAG. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse arquivo aqui, teste Prime Faces, que vocês já devem ter. Eu vou copiar ele e vou colar dentro do Templates. Beleza? Então, copia aqui, Ctrl-C, Ctrl-V aqui. Aí, eu vou vir aqui no Templates, vou dar um F2 e vou renomear ele. Sei lá, vou renomear ele para modelo. Esse é o modelo de estrutura da nossa aplicação. Vou abrir ele aqui. Ao abrir ele, eu vou, então, aqui, ó. Isso aqui é padrão, aparece em toda a página. O cabeçalho aparece em toda a página. As importações aparecem em todas as páginas. HREG, todas as páginas tem. HBAG também. Editor não. Então, o editor eu vou apagar. E aqui no título, por exemplo, eu vou colocar um título da nossa aplicação. Por exemplo, sei lá, Sistema para Gerenciamento... Vou colocar as abreviaturas, né? Vou chamar de SIGDRO. Sistema para Gerenciamento de Drogarias. Beleza, então, vou colocar aqui. Agora, eu vou ter que começar a construir o Template da nossa aplicação. Existem várias formas de você construir o Template, tá, pessoal? Tem pessoas que gostam de fazer aquela que o logo vai em cima, à esquerda vai o menu, e no meio vai o conteúdo. Os outros gostam de fazer o logo, logo abaixo o menu, e logo abaixo o conteúdo. Eu gosto mais dessa forma. Eu acho que aproveita melhor a área. Então, eu vou fazer o meu layout baseado da seguinte forma. Ele vai ser um template, aonde eu vou ter a área referente ao logo. Depois, embaixo do logo, vem o menu. Então, vai ser o menu horizontal. O menu que eu vou usar é esse daqui, ó. É o menu horizontal, que eu vou estar utilizando. Esse daqui. E aí, depois, embaixo do menu, vem o conteúdo. Eu acho que com isso ele aproveita melhor a área. Nada impede também de você fazer, por exemplo, o menu à esquerda. Mas aí, fica a seu critério. Beleza, então. Então, vamos definir os setores da nossa aplicação. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou definir os divs. O div é uma tag do próprio HTML. Então, eu vou vir aqui e vou colocar div. O div, é bom eu colocar o nome para ele. O div, ele tem que ter um ID. Eu abro o div e fecho o div. Geralmente, quando eu trabalho com templates, eu tenho o div geral. O div geral, geralmente, ele serve para eu definir a largura da aplicação. A largura e a altura. Então, é bom você ter ela aqui. Então, eu vou chamar de div geral. Beleza. Aí, o que eu vou fazer? Dentro do div geral, eu vou ter os meus setores. Lembrando que o div, ele trabalha como se fosse uma herança. Então, se eu falar, por exemplo, que o div geral, a largura dele vai ser mil pixels, todos os divs internos vão respeitar essa largura. Beleza? Então, eu vou vir aqui. Internamente, então, eu vou precisar criar três divs. A primeira div vai ser a div referente ao logo. Geralmente, no lugar do logo, eles costumam chamar de topo. Eu poderia chamar de logo, se você quisesse. Mas eu vou chamar de topo, porque geralmente é o nome mais comumente usado. A div, depois do topo, eles costumam chamar de cabeçalho. Dentro da div cabeçalho, eu vou colocar o meu menu. Ah, não posso chamar de menu? Pode, mas só para não confundir. Então, às vezes é muito comum, quando você vê alguns templates que você acha na net, a pessoa costuma chamar de cabeçalho, e dentro do cabeçalho vai o menu. Então, eu vou vir aqui e vou criar outra div. Por exemplo, div ID, eu vou chamar ela de cabeçalho. E por fim, a última div vai ser a div que a gente chama de conteúdo. Na div conteúdo, para nós, futuramente, vai estar o que? Vai estar o estado, vai estar a cidade, vai estar o produto, a tela de venda. Ou seja, aqui dentro. E se você quiser, tem pessoas também que gostam de fazer a div rodapé. Então, a minha div, ela vai ser, no caso, ela não vai ter direita e esquerda, a minha aplicação. Ela vai ser um topo, um cabeçalho e um conteúdo. Rodapé, eu não vou colocar, não. Até porque a minha tela de venda, ela ficou muito grande. O rodapé só é legal quando a sua página, às vezes, ela não é muito longa. Mas pode colocar também. Se quiser, fica a seu critério. Para nós, eu vou trabalhar com essas três. Se você pegar para rodar essa div aqui, rodar essa aplicação, conforme eu falei para vocês, a div, ele é apenas um componente de marcação. Então, não vai aparecer nada na tela. Então, vamos começar aqui. Deixa ele rodar aqui. Deixa ele rodar. Então, aqui ele rodou. Ah, mas, professor, não apareceu nada. Não apareceu nada, porque, como eu falei, mas se eu vier aqui, código fonte, visualizar, está aqui, as marcações. Está a div principal, a div do topo, a div do cabeçalho e a div do conteúdo. Beleza? Então, pelo menos, se apareceu as divs aqui, quer dizer que deu certo por enquanto. Essa videoaula, eu vou parar por aqui agora, então. Então, as próximas videoaulas, o que eu vou fazer? Eu vou começar a preencher cada uma dessas divs. Então, eu vou começar, por exemplo, pela div do topo. Onde a div do topo é a div onde vai estar o meu banner, da minha aplicação. Beleza? Então, pessoal, a gente se vê na próxima aula, então. Abraços. Até mais. E aí E aí E aí Obrigado.